Vem fazer o seu café comigo. Meu café vai ser um bolinho de banana hoje. Duas bananas, já descasquei elas. 20 ml de óleo. Margarina, manteiga ou margarina, se você preferir só óleo ou só, margarina ou manteiga, você que escolhe, o gosto é seu. 4 ovos. Se tua banana é doce, não precisa colocar açúcar. A minha não é tão doce, então eu vou colocar duas colheres de açúcar. Mas se você não quiser, não precisa por açúcar, que fica bom também. Agora é só patear. Eu tenho uma xícara de amendoim dourado. Mas se você não tem em casa, pode fazer sem amendoim. Bloco de arreia. Duas xícaras. Não tem medo, né? Fica muito bom. Se você gosta de canela em pó, você coloca mais ou menos meia colherzinha. Se você não tem ou não coloca, não precisa. E eu fiz esses dias com o que é em cacau em pó. Também. Isso é gosto de cada um. Eu vou colocar uma colher. Mas se você não tiver em casa, que tem chocolate em pó, pode. Se você quer fazer sem açúcar, só coloca, não coloca açúcar, só coloca cacau zero. Também fica muito bom e muito saudável. E uma colher de fermento oroiado. Uma colher bem cheia, ó. Deu bem certinho. Agora, quando eu quero fazer, precisa comprar fermento, acabou o meu fermento. Eu passo na peneireira pra não pelotar. Agora, misturo isso aqui um pouco. Esse é meu bolo de amendoim. Com banana. Se você fazer só com banana, não é só com banana. Agora, eu coloco isso aqui ali em cima. Vê como é rápido. Às vezes a gente tem duas, três bananas ali e não sabe o que fazer. Consumou bem, porque essa aqui estava bem madura. Então, você pode fazer um bolinho pro café da manhã. Que é muito... Ou até pra janta. Não tem horário. Chega aquela hora, às vezes você quer ir à visita. Nossa, o que eu vou fazer? Acompanhado, tem um cafezinho? Faz um bolo de banana. Que é uma delícia. Eu coloquei amendoim. Porque, ali em casa, o pessoal gosta de amendoim. É só misturar bem. Claro, já liguei meu forno, tá? Dez minutos eu ligo antes. Pré-aquecido. 180 graus. Quando estiver pronto. Deixa mais ou menos uns 20 minutos. Aí, você faz o teste do palito. Então, se não grudar mais nada, tá bom. Isso. Cada um conhece o seu forno, né? Vamos raspar bem, raspadinho. Eu sempre digo, cada colherzinha tá um pedacinho de bolo, né? Vocês concordam comigo, né? Porque tudo que tu colocar, não deixa nada do lado. Já, já, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. E não esqueça de untar a forma, tá? É principal, se não gruda tudo.